Se somos amantes Interessa apenas a nós dois Podemos nos amar sem contar a ninguém Vamos relembrar as nossas tardes de amor Que passei beijando seus lábios de mel Os doces momentos que passamos juntinhos Numa tarde linda num quarto de outra Que importa que o mundo se acabe nesta tarde Deixe o tempo correr trinta dias por mês No apartamento de número doze Vamos nos amar por mais uma vez Que importa que o mundo se acabe Nesta tarde Deixe o tempo correr trinta dias por mês No apartamento de número doze Vamos nos amar por mais uma vez Música Música